O Galo de Michigan O Galo tem saudades da galina cariço O Galo tem saudades da galina cariço A niña que se há também certa noite gritou Toda a gente ocultou Nervoso o marido respondeu O Galo de Michigan O Galo tem saudades da galina cariço O Galo tem saudades da galina cariço O Galo de Michigan Toda a gente quiser o que aconteceu Nervoso o galino respondeu O Galo tem saudades da galina cariço 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 O Galina cariço O Galo tem saudades da galina cariço O Galo tem saudades da galina cariço O Galo tem saudades da galina cariço